Um jovem assassinado com tiro no bairro dos Guarapes. Como foi isso e por que foi isso? Bota aí, Pitanga. Luiz Almi, nós estamos no bairro dos Guarapes, mais precisamente na rua Nossa Senhora da Paz, que de paz só tem o nome. Prova disso, durante o início da tarde de ontem, um jovem de apenas 22 anos, identificado como Alexandre, estava sentado aqui neste meio fio, cortando verduras, quando na ocasião, três indivíduos armados, todos de bicicleta, desferiram vários tiros na vítima, que morreu instantaneamente no local. O caso está sendo investigado por duas delegacias, a 11ª DP em Cidade Satélite e a Delegacia Especializada em Homicídios, tentando descobrir a autoria, como também a motivação do crime. Como é que foi ontem aqui? Muito tiro? Eu não estava na hora não, mas escutei os três tiros. Chegaram de bicicleta? Chegaram. Deu para reconhecer? Exatamente não. Eu conheci só pelo nome, só. Gente boa? É. Envolvimento com droga, com alguma... Já tinha sido preso alguma vez? Não sei, viz. Não... As imagens são de Tales Ícaro, Genésio Pitanga, dos Guarapes, para o programa O Povo na TV. É com você, Luiz Almeida. Tá bom? Agora, por que que o rapazinho que defende os direitos humanos, muito bonzinho, riquinho, porque ele não vai para ali cortar verdura? Vai para ali, caba de pé. Você é grandão? Vai para lá cortar verdura ali, debaixo daquela pé de árvore. Para você ver. Se não foi de menor que chega de bicicleta, eles fazem de bicicleta, de velocipo, de moto a pé, do jeito que eles querem. Bala e tira a vida de uma pessoa, por qualquer que seja o motivo.